Pessoal, e será que o Galaxy M54 com a sua bateria de 6.000 mAh tem uma boa autonomia? É isso que vamos conferir nesse vídeo. Deixa like se quiser comprar, link de desconto na descrição, comprando por lá você ajuda o canal, beleza? Então, vamos lá! Bom pessoal, já vai um pequeno spoiler, a bateria do Galaxy M54 é boa sim, porém, sabemos que capacidade de bateria não é tudo, mas na maioria dos casos ajuda bastante sim. Aqui o 6.000 mAh faltou um pouquinho de gerenciamento, eu diria, e não chega perto do rei da bateria com o seu 7.000 mAh, que era o Galaxy M62 que já teve teste aí no canal. Aqui a gente vai ter um uso para dois dias, dependendo se você utilizar em 60 Hz, tá? Você pode também optar em 120 Hz, deixar algumas funções ativadas e tals. Eu sei que uso de bateria é bem relativo, porque tem pessoas que gostam de usar economia de energia o tempo todo, tem outras que não e tals, mas o que eu estou falando aqui é com 60 Hz, com o modo de economia de energia ativado e o brilho no mediano. Aí você vai conseguir o quê? Cerca de 12 horas de tela. É isso mesmo, resultado bem impressionante. Era para conseguir mais, até porque, como eu já disse anteriormente, capacidade não é tudo, porque o Moto G84 com 5.000 mAh, ou seja, 1.000 mAh a menos, consegue um resultado aproximado, um pouco abaixo, eu diria, né? Mas nem de longe o M54 é ruim em bateria, até porque esse é o seu grande diferencial, a sua proposta como aparelho. Já que ele também não tem tantas funções, tantas coisas assim perante a linha Galaxy A, então ele também vai conseguir ter um gerenciamento melhor. O Exynos, o processador que está aqui, também é econômico, não é dos melhores, mas ele é econômico. E existem algumas pessoas, alguns testes aí no YouTube, que conseguiram passar das 15 horas de tela com o M54. Como eu disse, é difícil, né? Mas digamos que, no geral, você passa das 10 horas com facilidade, sim. Agora, se você usa em 120, né? Dificilmente você vai chegar até as 7 horas de tela. Sim, a diferença é bem grande, porque 120 Hz gasta muita bateria, né? Você pode restringir algumas funções aí, e Tals aí vai conseguir um resultado um pouco acima, talvez perto das 8 horas, mas, no geral, para a maioria das pessoas, não vai chegar esse tanto não em 120, tá? Bom, e eu até poderia comentar sobre o carregamento dele com o carregador de 15 watts que vem direto na caixa, que é bem lento, demora cerca de 2 horas para encher de 0 a 100%, Mas você pode diminuir esse tempo, utilizando um carregador de 25 watts que ele suporta, mas aí vai ter que comprar separadamente. Aí, o tempo já cai bastante, cerca de 40 minutos, dando 1 hora e 20 para encher de 0 a 100%, né? Bom, e a conclusão mais sincera e justa é basicamente assim. Ele é um smartphone bom em bateria, mas, por ter 6.000 mAh, poderia ter uma autonomia superior. Faltou gerenciamento e otimização aqui, né, Samsung, mas está dentro da média. Você vai ter bateria para cerca de 2 dias de uso, isso se você usar em 60 Hz, mas, se usar em 120, um dia, um dia e meio aí, vai depender muito, né? Mas, você vai conseguir com facilidade, sim, independente do que você utilizar um dia longe da tomada, só se você forçar demais a barra aí, né? Porque você também não vai ficar toda hora colado no smartphone, né? Apesar que tem gente que fica. Mas, a gente tem que levar em conta também o stand-by e tudo. É o tempo de tela ligada e o tempo de tela desligada que conta, né? Para quem joga no smartphone, aí complica um pouco e vai conseguir um resultado abaixo, porque jogos são o que mais gasta a bateria do celular. Jogos e brilho no alto, né? Por isso, é sempre bom dosar esses dois. Deixar o brilho no automático, aí no mediano para baixo. E também, não jogar tanto, para não gastar tanto assim a bateria, se você quiser durar um dia inteiro. Mas, no geral, eu estou bem satisfeito e ele conseguiu cumprir a proposta de entregar uma boa autonomia, sim. Poderia ser melhor? É lógico que poderia, né? Mas, beleza. É o que tem para hoje. É o que tem para esse aparelho. Enfim, se você quiser comprar ele com desconto para ajudar o canal, link aí embaixo na descrição, comprando por lá, você dá uma força aí para a gente, beleza? Não esquece de deixar o like, deixe suas sugestões também e partimos por aqui, beleza? Gostou? É nóis! Valeu e fui!